A Última Gargalhada 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 Um filme que mistura uma comédia, que é o maior foco dele, com essa linha narrativa dramática do Bud mesmo. E também fala sobre a velhice, sobre as questões do envelhecimento, perder seus movimentos mais ágeis e você... É assim, enfim, falar sobre o envelhecimento em si. Ele traz essas duas mensagens que tem aí essa linha dramática, mas que funcionam muito bem integradas com a comédia do filme, que realmente é muito engraçado. Por fim, esse filme também traz a volta da Angie McDowell, que é uma atriz que ficou muito conhecida também nos anos 90. E estava bastante sumida, eu acho que ela estava fazendo séries, ficou um tempo fazendo séries e depois aposentou. Ela também volta num papel mais afetivo, uma participação especial praticamente. E ela também tem aí uma importância muito grande na vida dessas duas pessoas, desses dois senhores que estão saindo em viagem aí, pra perseguir os sonhos que ficaram dormindo durante 50 anos. Muito bem, a nota desse filme, a gente assistiu o filme, a nota que a gente chegou pra esse filme é 9. Portanto, vale muito a pena pra você assistir. E se você realmente assistiu esse filme, vem aqui nos comentários e deixa sua opinião, porque ela é sempre muito importante pra gente. Por hoje é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo. Gostaria de convidar vocês também a entrarem no nosso Instagram e também no nosso site, porque lá nós temos materiais e conteúdos exclusivos pra vocês. Grande abraço pra vocês e a gente se vê aqui no canal 5 Tons com outras novidades do cinema e da Netflix. Um abraço e até logo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto